A Câmara dos Deputados divulgou quatro editais de concursos públicos com o objetivo de contratar 749 analistas legislativos, sendo que 140 são para provimento imediato. De acordo com os editais, a previsão é que a primeira etapa seja aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, e contará com questões sobre temas de conhecimentos gerais e específicos.